Começou Começou Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na casa do seu Nildo E quem não sabe, Nildo, ele mora aqui no Cid Cipó É um homem bastante conhecido e também é o homem que dá conselho aqui para a mulher É verdade, seu Nildo? É verdade, seu Pedro Muito bem Então a nossa entrevista aqui, seu Nildo, é justamente para saber sobre isso Seu Nildo, me diga uma coisa Qual é a idade do senhor? 60 anos 60 anos Seu Nildo, me diga uma coisa Quantas mulheres o senhor já tem? Eu preciso de duas já Duas mulheres Dessas duas mulheres, o senhor está convivendo com alguma delas ou já deixou todas as duas? Não, estou convivendo com a derradeira Pronto, eu queria então que o senhor começasse me dizendo como foi essa história Como foi que o senhor se apaixonou por ela, onde foi que o senhor conheceu Vamos conversar primeiro Porque a nossa entrevista é base a adruxamento do seu comportamento Para que as outras pessoas vejam também e possam imitar o senhor Meu comportamento com a segunda Eu falo logo da segunda Pode falar, senhor Ela dormindo na casa de uma amiga dela, seu Pedro Pois não Aí eu começo a namorar com a outra Aí a segunda começou ter ciúme de mim com ela Aí fui, terminei o namorado com a outra E comecei com a segunda Aí eu estou junto com a segunda Muito bem, muito bem Então o senhor na verdade gosta dessa segunda mulher que o senhor tem? Gosto, gosto Pronto, aí assim, qual é o recado que o senhor dá para as pessoas se darem bem com a sua mulher e o casamento dá certo? Zelada a sua mulher, maltratar a mulher Muito bem Mas assim, como o zelado, o que o senhor está falando? Que zelo o senhor está falando? Dar carinho e fazer o que ela quiser Gostar dela Muito bem, senhor O senhor vai gostar da mulher e a mulher gostar do homem É, mas assim, como é que a gente deve gostar da mulher? Assim, como é que o senhor aconselha o homem fazer sexo com a mulher? Como é que o senhor diz? Não fazer sexo Normal Não maltratar de jeito nenhum Sem exagero Sim, sem exagero Muito bem, sem exagero Quando eu falo o homem que maltrate sua mulher não Assim, senhor Dildo Quando a noite, às vezes, quando o casal vai dormir Que a mulher, ela não gosta de olhar para o homem O que é que está acontecendo? É porque o homem não presta? É porque a mulher está com raiva dele? Como é que o senhor está? É, às vezes a mulher é fadada 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 Estou com a dor hoje Requebra todo Mas o senhor tem alguma receita para que, assim, a mulher Fique mais perto do homem Que ela, na hora que ele quiser, ela chegue perto dele Como é que o senhor, o que o senhor acha disso? Eu acho, assim, que de noite, à noite cedo É que quando ela passa E dá um pico de açúcar no casal? Quando ela passar por junto, a pessoa dá uma focadinha na bunda dela E dá um pico de açúcar no casal? Mas é só isso, resolve, senhor Dildo? Resolve Resolve Então, a receita que o senhor tem é essa Quando a mulher não gosta do homem, por que, às vezes? Será que ela está traindo ele? Tem dela que é Tem dela que é perigoso É perigoso Então, agora eu queria que o senhor falasse É sobre alguma... O senhor já teve alguma namorada por as mulheres que o senhor tem? Já Todas elas gostaram do senhor? Gostaram Mas, assim, qual a receita que o senhor dá para que as pessoas saibam conquistar uma mulher? O que é que é preciso? Preciso de muita coisa Ter carinho e saber conquistar Aqui mulher não tem... Não tem mulher cera, não Muito bem Tem mulher mal cantada, assim Esse ano que está terminando, senhor Dildo O senhor sabe que foi um ano, assim, cheio de problemas Já houve dificuldade E a gente tem que trabalhar para sobreviver Mas, me diga uma coisa, senhor Dildo O senhor acha que em 2012 vai ser um ano para as mulheres parirem muito? A mulher vai parirem menos? Eu acho que vai As mulheres vão parirem mais Porque daqui para frente As coisas só vão Aumentando 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 Só fazendo menino Só fazendo menino Só fazendo menino Seu Dildo, agora me fala uma coisa Eu ouvi dizer que o senhor sofreu uma cirurgia, na verdade O senhor sofreu uma cirurgia Eu queria que o senhor contasse desde o momento que o senhor chegou no hospital Como foi que o senhor foi tratado Como é que foi o tratamento com a enfermeira com o senhor Seu Pedro, eu já fui cirurgiado quatro vezes É Quatro vezes Aí, assim, na cirurgia, a enfermeira, assim, ela pegou em alguma parte do senhor? Pegou na parte do barco Pegou Fui cirurgiado três vezes em Moceró E a última foi na Alexandreia Alexandreia foi muito boa, ele fez virar lá Esse negócio que o povo diz quando a pessoa é cirurgiado de problema Não tem esse problema, né? Que o senhor passou Aí ele passa a ter problema com a mulher ou fica o mesmo homem para sempre? Essa derradeira, eu acho que eu fiquei melhor para a mulher ainda Fiquei Fiquei melhor Fiquei melhor Então, o senhor disse que isso é uma mentira, isso não existe Não existe A cirurgia faz melhorar Melhorou, melhorou 100% Se a mulher quiser, o senhor tinha mais quantos meninos daqui para lá? A mulher, se a mulher não fosse ligada, ela já tinha bem uns quatro, então Muito bem, muito bem Realmente eu estou assim impressionado porque as pessoas dizem que é o contrário, né? Quando a pessoa tem uma cirurgia, fica o contrário, não faz mais meninos Ficou não Mas no hospital, como foi? Mandaram o senhor tirar a roupa? Olha, no hospital de Alexandre, o doutor muito engraçado, doutor Francisco, doutor médico bom Chegou lá, desça a roupa, eu com meia retuída assim, a mulher dele que é médica também Está rodeada e mais dois enfermeiros Aí eu fiquei na cama e disse, soube que eu vou tirar a cirurgia pra fora Seu vereador mandou dizer, me telefonou pra mim agora que eu lhe capasse Eu disse, por amor de Deus, eu disse, eu vou fazer um, eu vou, eu vou operar você Eu vou fazer um negócio, botar um negócio pra você Ou fica bom pra mulher ou não prestar E com medo, eu quero a sua presença Com medo, ele veio trabalhar por dia, eu quero a presença Como ficou, eu disse, ah Maria, a mulher não aguenta mais, viu, nada Diz, perdi a cirurgia, era pra ter capado Mas o senhor não teve nenhum constrangimento Nem ficou com vergonha da enfermeira ver o senhor Não ficou com nenhum Ela vinha fazer o curativo meu, na maior canal, e uma com cabo de roubo Se cuidar, eu abaixo ele Eu disse, ai, cuidado de Chico Mas seu Nildo, essa nossa entrevista, eu faço a beleza do senhor Alguma coisa que passou a acontecer com o senhor E também, eu queria que o senhor desce aqui As suas previsões pro próximo ano O que é que o senhor acha que vai acontecer? Se a mulher vai mais trair os maridos, se não vão? O que é que o senhor... Vai, bom, até que eu tá abrindo Próximo ano o negócio tá feio Tá feio Tá feio Aí o que é que o conselho que o senhor dá pro marido? O conselho que a gente, a sua esposa Se não ele vai pro bico Vai pro bico O que é o bico, o senhor diz? O chico Mas diz que o remédio... Se eu fazer uma pergunta Qual é o remédio pra cor? Remédio pra cor, realmente eu não sei Paciência 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 O que é que o senhor tem pra quem... Tudo se vence Muito bem Tudo se vence Seu Nildo, a sua idade hoje A gente sabe que não é mais idade do menino Dezessete, vinte, sete e vinte e cinco anos O senhor já tá com a idade já um pouco avançada Não é só um forte trabalhador Ou só uma pessoa que tá sempre na luta Se o senhor arranjasse uma duas mulher daqui pra frente Foi na quebra-ruzagem Na quebra-ruzagem? Não, mas... Ainda levava Ainda levava Mas dava de conta? Dava de cuidar, mas não dou Mas assim... Ah, é? Mas assim... Como é que o senhor ia administrar Um dia na casa de um Ou um dia na casa de um Como é que o senhor ia fazer? Um dia, um dia na casa de um Ele levava um dia na casa de outro Ele levava um dia na casa de outro Mas é todo dia? Todo dia Todo dia A moda cantiga de Guilho Guilho quando dá de medo Guilho quando dá de medo É tri, tri Ficava com um nariz de vassura atrás Pra matar E ele toca quando um cai pra outro Tudo bem Isso que o senhor tá dizendo assim Isso é verdade mesmo? Verdade Verdade Então eu realmente Eu quero dizer que Porque as pessoas hoje Não se importam mais Elas não querem ter mais de uma mulher Até porque Tem gente que acha que Ter mais de uma mulher É só ter trabalho E ter prejuízo Porque tem que pagar Tem que cobrir Com despesas Com um fim de dinheiro E tudo Mas isso não é problema pro senhor também não É não problema Porque o senhor também tem dinheiro Tem dinheiro Tem dinheiro Se o senhor pretende Se candidatar Alguma coisa no próximo ano Que é campanha pra prefeita Vamos candidatar pra cor E eu sou eleito Só no meu centro aqui Por quê? Por que o senhor tá dizendo isso? Porque o pessoal volta Aqui meio pra corno Mas assim, eu acho que essas pessoas que voltam aqui Porque tem muito corno aqui É muito comum Uma casa e outra não é corno Aqui Se você pode ter uma roupa de corno Mas assim A maioria desses cabos Eles sabem ou não sabem? Sabe Eles sabem Eles sabem Eles sabem É coberta É coberta É coberta Seu Nido, me diga uma coisa Essa sua mulher atual Dona Luiza Que eu a conheço É uma pessoa que respeita o senhor É uma pessoa que tá do seu lado Que lhe apoia Assim, como é que tem sido a sua convivência com ela No seu dia a dia? O senhor tem dado assistência a ela? O senhor tem deixado faltar alguma coisa? Tem dormido perto dela? Tem cutucado lá de noite? Tô Noite que eu quero eu vou Lendo o dedo do pé dela Ela já chama Vem ao meu pé Aí eu Pá pá Muito bem Nido E assim Nido Com relação aos quitas Os quitas tá aí Todo ano nascendo queta Passem mais quitas Parece que tem mais mulher queta do que homens É Tem muita mulher queta Então não vai parar de ter queta no mundo Não vai parar de nada É como eu digo É uma da cantiga de glise Dá falta a quinta geração né A quinta geração Luzia vem aqui Luísa Por favor vem aqui Luísa Não vai pegar na foto Não vem Pronto Luísa não vem Então Nido Pra encerrar essa nossa entrevista Eu queria que você Deixasse a sua mensagem O que você quer dizer do seu coração Pra todas as mulheres Já que você é uma muito mulherenda Uma mulher que mora muito É Eu queria que deixasse uma mensagem Pra todas as mulheres aqui do City Pop E assim No próximo ano O que é que o senhor espera Que se quer arranjar namorada Se não quer Eu quero ficar só com a minha mesmo Mas se eu arrumar outra Ainda dá pra quebrar o gás Então bom Então quem quiser procura o senhor Me procure que eu estou dispor Vai encarar as mulheres Muito bem pessoal A gente vai encerrar essa entrevista por aqui O nosso programa Fique no Cipó Continua na próxima semana E eu quero aqui dizer que foi um prazer Ter conversado com o senhor Nildo E até a próxima Até mais Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ficou o nóis dele Meu filho Ele dói ó